Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje nós vamos analisar o primeiro trailer do filme Da Viúva Negra. Você confere tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Saiu galera, finalmente saiu o primeiro trailer e nós já temos uma ideia do que esperar desse filmaço da Viúva Negra que vai estrear no mês de abril do ano que vem. E o trailer já esclarece muitas dúvidas que estavam no ar a respeito da trama. Mas antes de começar a falar galera, só quero pedir para vocês que confiram sua inscrição aqui no canal. E se você chegou a pedir paraquedas aqui no canal, se inscreva no canal, deixe seu comentário, seu joinha e ajude o nosso projeto a crescer galera. Eu queria dizer também que nós estaremos na CCXP desse ano e se você ver esse microfone por lá, chega mais para a gente trocar uma ideia e falar sobre esse incrível e maravilhoso mundo nerd. Eu encontro todos vocês lá. É, tá bom. Já na primeira cena nós temos um flashback do que seria a origem da personagem na Sala Vermelha. Com todas aquelas referências que nós já tínhamos visto alguns vislumbres nos filmes anteriores. E agora eu acho que vai ser muito mais explorado e com muito mais profundidade galera. Logo em seguida nós temos um diálogo extremamente importante. Onde aparece a Viúva Negra falando que abraçou os Vingadores como uma verdadeira família galera. Isso é muito foda porque a gente já sabe que ela deu a vaga em Vingadores Ultimato e isso vai tornar o filme muito mais emocionante e muito mais interessante. Fica muito claro também que o filme se passa logo após os eventos de Guerra Civil e antes de Guerra Infinita. E fica muito claro que após Guerra Infinita ela estava praticamente foragida e volta para Budapeste. Local clássico na origem da personagem que também pode ser explorado mostrando a clássica missão com a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro. O General Thunderbolt Ross ele está de volta. Mas nessa cena ele parece que foi rejuvenescido digitalmente e remete a uma cena próximo da origem da Viúva Negra. Então os caminhos deles já se cruzaram no passado galera. Pelo menos foi o que eu entendi nessa parte. Na sequência nós temos o reencontro da Viúva Negra com a Helena Bilova. Numa cena que remete a muita pancadaria e mostra que as duas estão à altura e nível de luta galera. Aparece uma cena muito interessante da luta das duas com as habilidades muito parecidas de ambas. E fica claro também que entre as Viúvas Negras existia um clima familiar. Elas se tratavam praticamente como irmãs. Também deve ser explorado o momento que a Natasha deserdou lá da União Soviética e da Sala Vermelha. Quando ela foi para os Estados Unidos e entrou para a S.H.I.E.L.D. Essa cena eu achei muito curiosa e misteriosa. Nós temos um monitor com 16 missões ativas. Ou seja, nós temos 16 Viúvas Negra nesse universo. Então provavelmente essa cena é um flashback aonde nós temos ali a Sala Vermelha com várias Viúvas Negras atuando em suas missões. E são vários flashbacks que aparecem. Nessa cena aparece a Viúva Negra treinando com uma galera. Então tem um exército de Viúvas Negras se preparando para sua formação ali como espiãs da Guarda Vermelha. Na sequência nós temos o David Harbour, o Hopper de Stranger Things, já como o Guardião Vermelho, galera. O Guardião Vermelho era o Capitão América Russo. E agora nós temos ele totalmente fora de forma, voltando ativa, provavelmente para ajudar a Viúva Negra nessa missão de enfrentar aí o vilão, o treinador que aparece logo na sequência. Mas antes de aparecer o vilão treinador nós temos a Rachel Weisz, que ela é a Dama de Ferro, galera. Que é uma personagem muito interessante dos quadrinhos. Uma das grandes rivais da personagem nos quadrinhos. E vai ser muito bacana ver o encontro dessas feras nesse filme. E aqui nós temos o principal vilão, o Taskmaster, o treinador aqui em português. Esse vilão é um mistério porque nós não sabemos a origem dele. Nós não sabemos também quem o interpreta. E o visual dele está muito diferente do visual dos quadrinhos. Embora algumas cores ali, alaranjadas, remetam ao visual dos quadrinhos, realmente está muito diferente. Aqui ele tem um visual um pouco mais tático e um visual um pouco menos imponente que nas histórias em quadrinhos. Nos quadrinhos esse vilão tem a habilidade de copiar. Ele absorve todas as habilidades dos heróis que ele enfrenta. Nos quadrinhos ele já chegou a absorver as habilidades do Capitão América, do Gavião Arqueiro, do Mestre do Kung Fu, entre outros. E as teorias já começam a surgir. Já tem muita gente achando que o vilão Taskmaster, na verdade, é a Melina. É a Dama de Ferro, galera. Porque o visual um pouco remete ao visual da Dama de Ferro dos quadrinhos. Mas isso é apenas especulação. Não tem nada confirmado ainda. E falando em uniforme nessa cena de muita ação, nós temos o novo uniforme da Viúva Negra. É um uniforme completamente tático também e mostra que ela consegue, de forma muito parecida com o Spider-Man, fazer algumas manobras no ar. Achei muito legal esse uniforme, galera. E na sequência nós temos a Viúva Negra com o uniforme branco. Aquele uniforme que remete diretamente aos quadrinhos. Que é o uniforme utilizado para as missões de camuflagem no gelo. Parabéns, Marvel Studios. Esse uniforme ficou muito legal e eu tenho certeza que vai vender boneco pra caramba. Uma curiosidade desse trailer é que nesse momento aparece a Yelena Bilova com o colete utilizado pela Viúva Negra no filme Vingadores Guerra Infinita. Será que acontece alguma coisa com ela nesse filme e ela fica com o colete de recordação? Ou será que a Viúva Negra vai recrutar a Yelena Bilova para ocupar o seu lugar junto aos Vingadores? E se vocês têm alguma teoria, galera, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer responder a todos vocês e falar sobre esse maravilhoso trailer. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. A gente se vê na CCXP. Um abraço a todos, pessoal, e até a próxima. Um abraço a todos, pessoal, e até a próxima. Um abraço a todos, pessoal. Um abraço a todos, pessoal.